No exemplo 2, fala o seguinte, uma partícula de massa 4 kg descreve um movimento circular uniforme com velocidade escalar de 10 m por segundo. Determine as características, direção, sentido e modo. Letra A, da quantidade de movimento no ponto A. B, da quantidade de movimento no ponto B. C, do impulso recebido pela partícula entre as posições A e B. Bom, muito semelhante isso daqui que a gente fez lá sobre variação de quantidade de movimento na aula 2. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar os dados. Você sabe que a velocidade continua sendo a mesma, é 10 m por segundo no ponto A, 10 m por segundo no ponto B. A massa também é a mesma que a gente vai usar. E vamos calcular a quantidade de movimento. Lembre-se, olha só, a velocidade, como ele pediu aqui, as características, direção, sentido, a gente já falou que o impulso, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido que a velocidade. Então, simplesmente eu posso repetir. Ou eu podia dizer assim, no ponto A é horizontal, é vertical, a direção é vertical e está para cima. Eu podia colocar isso aqui. Beleza? Eu posso também dizer que a direção e o sentido são os mesmos do vetor velocidade A. Beleza, vamos calcular então o módulo. O módulo é só pegar o 4, que é a massa, e multiplicar pela velocidade, que é 10. Logo, nós vamos ter aqui 40 kg vezes m por segundo. Essa é a quantidade de movimento de A. Para fazer o B, a mesma coisa. Eu posso simplesmente colocar direção e sentido mesmo da velocidade B. E o módulo vai ser a massa vezes a velocidade, que também vai dar a mesma coisa. Não muda nada, né, gente? Agora, a letra C, que é o impulso. Qual é o impulso que fez o carro que estava aqui na posição? O carro, a partícula? Não, aqui ele fala partícula, né? Mas o carro, a partícula que estava na posição A e para a posição B. Olha, mudar de direção aqui, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou usar o teorema do impulso. Mas antes de usar o teorema do impulso, vamos fazer o desenho de como ficam esses vetores, certo? Olha só, nós temos aqui dois vetores e eu posso trazê-los para cá, ó. Repare, a quantidade de movimento está aqui na horizontal, a quantidade de movimento está aqui, ó, na vertical. Como o impulso, gente, ele tem que ser radial. Por que ele não é apontado para cima? Porque ele fez esse cara aqui, ó, recebeu algum tapa, fez ele ir para a direção horizontal, não é? Então, o impulso tem que agir nesse sentido aqui, ó. No sentido aqui, ó, radial do círculo, certo? Então, a gente vai usar o teorema de Pitágoras para resolver isso daqui, ó. Por quê? Esse impulso aqui, ó, eu vou trazê-lo para cá e vou fechar um triângulo, beleza? Olha só que legal. Então, o impulso, ou a variação da quantidade de movimento, que é a mesma coisa, vai ser dado por esse daqui, ó. Então, usando o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, que vai ser o impulso, é igual à soma dos quadrados catetos, que é a quantidade de movimento de A, mais a quantidade de movimento de B. Então, vamos usando isso, vamos substituir, que eles têm valores iguais, a gente calcula aqui, né? Então, levando ao quadrado, vou somá-los, certo? 1.600 mais 1.600, 3.200, e vou tirar a raiz. A raiz vai dar aproximadamente 56,6 N vezes segundos. Então, é assim que resolve uma questão como essa, galera. Joia! Então, a aplicação aqui, ó, da quantidade de movimento e impulso do teorema, né? Beleza, então!